Organização Comunidade Intelectual Timor Oriental exige o governo do russo-vaticano onde for fila bispo Dom Carlos Felipe Ximenez Belão, Mãe Timor. Porta-voz Organização Comunidade Intelectual Timor Oriental, atolha hirakne, de russi, conferência e imprensa, nebehalau e a farol, diliterça, e a âmbito preparação, o de cima visita ao meu Papa Francisco Maitimoreste, Organização Ositomos, suzerba governo timor-leste, ato conversa ao Papa Francisco, o de russo ato haruka fila bispo Dom Carlos Felipe Ximenez Belão, Mãe Timor-Leste, o de Hamutuk, o povo. Aproveita a oportunidade e visita a sua santidade ao meu Papa Francisco Nenian, Mãe Timor-Leste, liusi Itenianayuno, presidente da república, no primeiro-ministro RTL, Nenian, ato transmite, cidadão timor-leste, sirenia, aspiração, vamos o Papa Francisco, o de russo ao Vaticano, ato foica a sua oportunidade, vai ita, Nenian, Mãe Manuaman, amo o bispo Dom Carlos Felipe Ximenez Belão, este deve, ato fila mais a muito, o ninho é o povo e o Timor-Leste. Timor precisa figura, e da nebe, bela restaura a dignidade, Timor, o anxirenia, e o tempo nebe, Timor-Leste, atravessa, susanoteiros, muguito e oi, degradação moral, mostro na banaba, o que o ladun reflete, atitude servilnia, fiar lá com o ninho é valor religioso, na fraternidade humana, nebe, santa-se, introduz, e a sociedade nilara, ladun transforma, em mani amores. Tuiraleixo Ximenez, organização, no cito, rato recomendação, tampa o visita, Papa Francisco, ne, estado Vaticano, bela tal consideração, o de Haruka Fila, bispo Dom Carlos Felipe Ximenez, pelo maio Timor-Leste, tampa durante, ne, povo timoruan, sedoxente, mori sacmatek. Ato, tal consideração, as, batidão Timor-Leste, ninho ralere, no aspiração, no uso, ato, amo bispo Dom Carlos Felipe Ximenez, pelo S.D.B., filalais, no Timor-Leste, amicente, laia paz, no dar premiado, no bela paz, beli lori, ricas, damen, neve Timor-Precisa, teves, e tempo, e dané. No dar liam, valiam laia xira, amubedo, mailori, fali, liam, vacira neve, em malarona, xirnia liam. Tuirazena, santo padre Francisco, se visita Timor-Leste, russi, lorancia, toronsa no resenida, fulano setembro. Durante, e Timor-Leste, papa Francisco, se halau encontro, o presidente república, José Ramuzorta, visita la barexira, no ema, o deficiense, e orfonato, alma, praia dos coqueros, halau sorumuto, mos, o bispo, padre, madre, diácono, seminarista, no catequista, sira, e a igreza, catedral, dili, no mos, se halau sorumuto, o representante, joventude católica, russi diocese, dili, baucau, no maliana, emerenciana Martins, Mário Ferreira, GMN.